Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Illustrator Avançado para Arquitetos aqui da Escola Técnica Lealto. Meu nome é Diego Cariella e seria o seu professor ao longo do nosso curso. O que é que você vai aprender nele? Qual a diferença desse curso para os demais aí que você vai ter na internet? Seguinte, dentro do curso de Illustrator Avançado, você vai aprender comigo a utilizar essa ferramenta para projetos de arquitetura. Então, você não vai ter aí feito nos outros cursos de design, o cara ficar mostrando lá, fazendo a logomarca, enfim, fazer coisas que não são relevantes para o mundo da Constituição Civil. Esse é um curso focado nessa área. Segundo ponto, o que é que eu vou estar aprendendo? Você vai, em conjunto comigo, aprender a fazer uma ponta baixa, humanizá-la, trazer o seu projeto do AutoCAD, trazer o seu projeto dos Ketchup. Você também vai aprender a humanizar, por exemplo, o corte, fazer um corte bioclimático, preparar pranchas. Você vai aprender também a realizar, velho. Sabe o quê? A junção do Illustrator com o Photoshop. Você vai aprender aí a melhorar a apresentação final dos seus projetos. Criar todas as pranchas, deixar tudo bonitinho e fazer uma apresentação impecável. E aí você faz, caraca, velho, é isso que eu quero, realmente estou precisando. Mas, e como é que funciona esse curso? Onde é que eu vejo essas aulas, né? Seguinte, a gente tem uma plataforma online, onde você tem acesso às aulas 24 horas por dia. E em caso de dúvida, você também consegue estar tirando com o nosso suporte ninja. Ele fica disponível 24 horas para você. Então, se você teve algum problema, colocou lá a mensagem, tanto eu como a galera da minha equipe, a gente entra em apostas para poder lhe ajudar. E aí você pode estar se perguntando, caraca, velho, que irado. Mas, e se eu não gostar desse curso, né? Eu já fiz outros cursos na internet, às vezes é um saco a aula, não gosto, bababá. Seguinte, a gente aqui na Layout se garante tanto. Já são mais de 40 mil alunos, já são mais de 40 anos. E a gente criou uma garantia para você fazer esse investimento com tranquilidade. E como é essa garantia, Diego? Me explica. Imagine, você chega, vai no restaurante, come, e depois não gosta da comida. Passa um dia, dois, três, chega lá e reclama. Ó, não gostei da comida. Você pode receber o dinheiro de volta? Não. Ninguém está nem aí para você. Ou você compra um sapato, usa durante um mês e depois diz, olha, ele está fazendo um calo aqui, eu queria trocar. Alguém vai trocar para você? Não. Aqui na Layout, a gente se garante tanto, velho. A gente preparou essa garantia para você poder investir em você com tranquilidade. Como eu falei, não são mais de 40 mil alunos por acaso. Aqui a gente realmente é comprometido com o seu sucesso. Então, no momento que você faz a sua matrícula, você tem 30 dias para frente para, por qualquer motivo, você pedir o seu dinheiro de volta, o seu investimento. Então, basta você mandar um e-mail aqui para a gente, não precisa estar se justificando. Aqui não é empresa de telemarketing, aqui não é operadora telefônica para ter que falar com mil pessoas. Não, você manda ali um e-mail e o seu investimento já volta de volta aí para a sua conta, para o seu cartão de crédito, enfim, na forma de pagamento que você escolheu. Então, velho, você não tem risco. Você compra o curso, você investe em você. Caso você não goste do curso, você tem 30 dias para pedir o seu investimento de volta, prático, rápido e sem burocracia. Agora, chegou o momento onde você precisa tomar uma decisão. Se você quiser se destacar dentro do mundo da construção civil, dentro do mundo da arquitetura, fazer projetos que realmente impressionam, esse é o caminho. Você sabe, você está aqui, o Illustrator é uma ferramenta muito utilizada pelos principais escritórios de arquitetura no Brasil. Então, velho, vou te falar um negócio. Aqui no layout, diferente das imagens que você vai ver por aí, eu não te mostro apenas a utilizar o Illustrator. Eu te mostro a como você vai fazer para ganhar dinheiro com o Illustrator. Como é que você vai apresentar os seus projetos, como é que você vai ter uma apresentação diferenciada, como é que você vai prospectar clientes, como é que você vai vender o seu projeto. Como é que você faz um portfólio, como é que você usa o Illustrator para preparar o seu currículo. Então, eu não mostro apenas como é que você vai usar ali para fazer o projetinho, acabou o curso, bye bye. Não, eu vou te mostrar a como ter sucesso com aquilo ali. A nossa garantia está a postos. Eu já passei para você os conteúdos do curso e agora eu quero lhe desafiar. Vamos embora. Vamos aprender e revolucionar a nossa forma de fazer e apresentar projetos. Um forte abraço e te espero no nosso curso avançado. Valeu!